O curso do Saber Direito é sobre Direito Constitucional. O curso é apresentado pelo advogado da União, Abraão Graco. Nas aulas, ele explica como as constituições brasileiras lidaram com as reformas e rupturas no campo político. Mostra como as decisões da sociedade exigem a legitimação pelo direito, além dos aspectos gerais do sistema representativo eleitoral. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Meu nome é Abraão Soares Graco e nessa semana vamos estar debatendo o constitucionalismo e a reforma política. Nós vamos trabalhar na primeira aula os primórdios da ideia de constituição e constitucionalismo. Na segunda aula, nós vamos trabalhar as rupturas e as constantes reformas no âmbito das constituições brasileiras, as nossas sete constituições. No terceiro, nós vamos trabalhar o poder constituinte e o sistema de maiorias. No quarto programa, nós vamos trabalhar o sistema eleitoral e os partidos políticos. partidos políticos e, por fim, vamos trabalhar a representação ou o déficit de legitimidade da representação política no século XXI. Então, nessa primeira aula, nós vamos debater como que o constitucionalismo advém no âmbito da modernidade. Porque muita gente confunde constituição com constitucionalismo. A ideia que nós vamos ter aqui é que a constituição ou pessoas entabulando regras para conviver, elas existem desde os primórdios. O primeiro recorte, vamos pegar esse recorte temporal que nós vamos fazer, é da Idade Antiga. Vamos pegar ali do século IV a.C. ao século IV d.C., principalmente no contexto de Grécia e Roma. Bom, no âmbito grego, nós vamos ter uma sociedade que muitos dizem que ali nasceu a democracia, todos, inclusive, acham que direitos individuais, como a gente conhece hoje, nasceram ali. Vamos com calma. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o século IV a.C., nós vivemos ali numa época de conflitos e esses conflitos, eles eram sempre resolvidos em caráter absoluto. Nós temos a trinca, né, S.P.A., Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós vimos que Sócrates praticamente não escreveu nada, mas ali o Platão e o Aristóteles, eles estão lidando com situações em que, na verdade, aquela sociedade estava ansiosa das questões que estavam acontecendo. Vamos resumir. Nós temos ali a politéia grega, o homem grego, né, a ideia de grego, de cidadão propriamente dito, né, é só o homem grego. O restante era a diferença. Então, vamos dizer o seguinte, a identidade grega, na polis grega, se dava pelo homem grego. Por outro lado, a diferença era as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os escravos. Vamos lembrar que, nesse contexto, essa sociedade, ela tinha esses fundamentos absolutos e a chamada polis ateniense, ou a politéia grega, ela tinha um grande medo, que era de se transformar-se na estásis. Então, todas essas pessoas estão envolvidas numa discussão sobre como essa sociedade não se transformar na estásis. A estásis, na verdade, seria a dissolução da polis. E nós vamos ver institutos como a própria discussão da democracia, a própria preocupação de como que essas pessoas vão se organizar nesses textos. Muito bem. Vamos lembrar que o modo de produção nessa sociedade, na Idade Antiga, é o modo de produção escravagista. Mas vamos lembrar também que o modo de produção escravagista não é a escravidão como a gente conhece mercantilizada hoje. O filme dessa época, se é que vocês me entendam, é o Gladiador, já no contexto romano, em que o escravo, ele era o derrotado de guerra, era aquele devedor. Não era aquele dominado, propriamente dito, e levado como mercadoria para qualquer outro canto. Vocês vão ver que a escravidão africana, ela sempre existiu, só que quando ela veio com a monetarização, ela simplesmente destruiu o continente africano. Mas voltemos aqui. O contexto, então, greco-romano, ele passa do grego para o romano pela dominação da Grécia por Roma. E aí nós vamos ter um autor fantástico, que é o Cícero. Cícero, com a ideia de res pública, a res pública romana, consegue, na verdade, ele continua defendendo uma ideia de equilíbrio, que até em Políbio nós vamos ter, é chamada Constituição Mista, que é um equilíbrio entre quem? Equilíbrio entre a monarquia, entre a aristocracia e o povo, a democracia no contexto deles. Mas essa sociedade, ela não consegue se ficar em pé. Nós vamos ter a derrocada dela já no final do século IV. O modo de produção escravagista, ele vai dar vida a um novo modo de produção, que é o modo de produção feudalista, o modo de produção feudal. E com ele nós vamos ter o quê, pessoal? A Idade Média. Então, se a Idade Antiga é do século IV a.C. ao século IV d.C., na Idade Média nós vamos ter praticamente mil anos, do século V d.C. ao século XV. Esse é o período que a gente chama de período das trevas. E o mais interessante, por que período das trevas? Você ouve as bandas, as bandas de rock progressivo, ou nem tanto, as de new metal, você pega o Evanescence, você pega aí os próprios filmes do Harry Potter, todos eles é no âmbito medieval. No âmbito medieval, nós vamos ter a igreja. A igreja vai ser essa identidade. O batismo vai ser a identidade. E a diferença? O resto. A ideia de que a sociedade era dividida entre cristão e pagão. Se na Idade Antiga a sociedade era dividida entre grego e não grego, romano e não romano, na Idade Média ela é dividida entre cristão e pagão. Até porque é bom lembrarmos que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela surge como a herdeira do Império Romano que foi detonado no final do século IV. E qual que é a importância disso? Bom, na Baixa Idade Média nós não vamos adentrar muito não, que foge um pouco do nosso curso. Mas ali para a Alta Idade Média eu vou lembrar alguns pressupostos que nós temos que resgatar. Por exemplo, a partir do século XIII nós vamos ter ali o que eles chamam de ascensão e declínio desse modo de produção. E uma coisa que a gente tem que guardar como estudante de Direito. O Direito ele sempre surge quando aquela sociedade começa a dar problema. É igual o sapato. O sapato só lembra dele quando ele está começando a dar problema. Então o Direito é praticamente isso. Ele lida com isso quando a sociedade passa a ter problemas. E como que nós vamos conferir esse status? Simples. 1215. Todo estudante de Direito lembra dessa data. 1215 é a Magna Carta do rei João Sem Terra. E uma coisa que muita gente gosta de enfeitar hoje a Magna Carta como se ela fosse uma Constituição que naquele período ela limitou os poderes. Olha, vamos devagar. Vamos devagar com o Andor. Em que sentido? Se a gente for contextualizar o período medieval, nós temos que os barões eram quem mandavam. Aquela máxima. Cada barão é soberano no seu baronato. Na verdade, aquela sociedade era difusa em vários feudos. Se o modo de produção era feudal, esses feudos eram a ordem normativa só. Isso é muito interessante. Se a gente pegar, por exemplo, o Império Romano e a própria Grécia, você tinha um único centro de poder. No âmbito medieval, você vai ter vários centros de poder. Por quê? Porque cada feudo determinava uma ordem normativa. Por isso que eles vão dizer, ah, velho chavão, cada barão é soberano no seu baronato. Então, só para vocês terem uma ideia, o direito de família que valia para um feudo não valia para o outro. Em que problematizamos isso? Em 1215, o rei João Sem Terra, ele passou a adentrar na propriedade, a tributar os barões. E os barões marcham sobre Londres e determinam que o rei pare de fazer aquilo. Por quê? Porque ele está adentrando as ordens de privilégios deles. Isso é muito importante. Porque essa carta, na verdade, ela é um documento foral. É um documento de manutenção de privilégios. Ela é até mesmo contra a revolucionária, propriamente dito. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai se falar da Magna Carta. Ok? Partindo dali, a sociedade passa a ter problema e o seu declínio é iminente com a ação dissolvente do capital. Nós vamos ter autores como Marcílio de Pado, com a ideia de município. Mas essa sociedade, ela não tem jeito. Nós vamos atravessar a Idade Média com uma ruptura. E essa ruptura, como eu disse para vocês, ela se dá com a ação dissolvente do capital. Nós vamos ter um novo modo de produção que inaugura a Idade Moderna, a partir do século XVI, que é o modo de produção capitalista. Não adianta eu ter uma economia moderna se eu não tiver um direito moderno, se eu não tiver uma religião moderna. Isso é muito importante porque a chamada pré-modernidade é uma ruptura tremenda. Por quê? É somente a partir da Idade Moderna em que o ser humano, pela primeira vez na história dele, passa a ser proprietário, no mínimo, do próprio corpo. Isso é muito importante. Por quê? Na Idade Antiga, escravo não é dono do próprio corpo. Na Idade Média, o servo, a sociedade dividida entre senhor e servo, o servo não é dono do seu próprio corpo. Ah, mentira. É verdade. Basta vocês verem filmes, olha lá o do Mel Gibson, o Coração Valente. Por que aquele caso escondido? É porque naquela ordem feudal, dizia que a primeira noite da donzela não era com o mancebo, era com o senhor feudal. Se vocês pegarem nas artes, o que é as bodas do Fígaro? É o mesmo, é o protesto quanto a essas ordens imantadas. Por que eu estou querendo dizer isso? Nós vamos ter essa ruptura da Idade Média para a Idade Moderna e nós vamos ter o aparecimento do direito moderno. Nós vamos ter o aparecimento da Constituição, enquanto constitucionalismo. Na verdade, a Constituição nós sempre tivemos. Nós vamos ter o advento do constitucionalismo. Mas para o constitucionalismo, nós vamos ter algumas rupturas. Vamos começar a lembrar disso aqui. A partir do momento em que o ser humano passa a ser proprietário, no mínimo, do próprio corpo, nós vamos ter algumas modificações e são de fundo. A primeira dela, nós vamos ter uma divisão de situações ou estruturas que antes estavam amalgamadas. Por exemplo, a política, a religião, a economia, a ética ou mesmo a moral, eram todos como um contexto. Por exemplo, se a gente pegar a Inquisição. A Inquisição tinha direito, alguma coisa do direito? Tinha. Então, chamava-se Santa Inquisição, os tribunais de Inquisição. Tinha alguma coisa de religião? Tinha praticamente tudo de religião. Tinha alguma coisa sobre moral? Tinha. Mas dava para separar ali o que era moral, o que era ético, o que era religião? Não. Na modernidade, todas essas categorias vão simplesmente se desvincular, desvincularem. E aí nós vamos ter a política. A política, ela vai lidar com o governo e oposição. Quem tem poder e quem não tem poder. A economia, passa a lidar com quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. A religião, quem crê e quem não crê. Adianta eu explicar racionalmente Deus para você? Não. É simplesmente assim, você crê ou não crê. É a questão de credo. Por fim, a ética. A ética, o que é bom, o que é ruim. E a moral, o que é certo e o que é errado. O Luhmann, ele vai trabalhar isso com uma categoria muito fantástica, a diferenciação que o Luhmann, o Niklas Luhmann faz. Por quê? Porque ele vai dizer que o advento da Constituição surge quando nós vamos ter essa desvinculação. E ele passa a conceituar a Constituição enquanto constitucionalismo. Ele vai dizer, Constituição é um acoplamento estrutural entre direito e política. De modo que a política, olha a importância, a política da legitimidade ao direito e o direito da, vou inverter, a política da coercibilidade ao direito e o direito da legitimidade à política. Em que sentido? Vamos melhorar esse conceito aqui. Por que é um acoplamento estrutural? Porque, na verdade, nós vamos ter os sistemas diferenciados. Eles não são mais um amálgama. A política e o direito são sistemas distintos. Mas eles se comunicam. Tanto que o Luhmann vai dizer, na teoria do sistema, eles são abertos cognitivamente e fechados operacionalmente. Vou melhorar a situação. Em que sentido? Eu tenho a categoria da política, eu tenho a categoria do direito. O direito lida com o que é lícito e o que é ilícito. E a política lida com o poder e não poder. Governo e oposição. Mas eles se trocam mutuamente. Em que sentido? A política, ela dá a coercibilidade ao direito. Por que a gente fala? Ordem judicial cumpre. Ordem judicial não discute. Por causa da coercibilidade. Eu cumpro a ordem judicial? Às vezes alguém cumpre porque realmente tem uma questão moral, que ele acha que é certo. Não. Mas tem muita gente que não tem que ter a paulada na cabeça. É a coercibilidade. Então, a política, ela dá a coercibilidade ao direito. E o direito, o que ele dá à política? É o que nós vamos trabalhar no curso inteirinho. A palavra fantástica no direito chamado legitimidade, do alemão leistimitet. Então, a legitimidade que o direito, que a política precisa, ela é tirada de onde? Do sistema jurídico. Por isso que, quando nós começávamos a trabalhar nas constituições, nos nossos próximos encontros e tudo mais, vocês vão ver que a cada ato político eu tenho o sistema do direito operando. Uma questão importante aí na idade moderna. Além dessa separação e o advento do constitucionalismo, nós vamos ter situações que são... São três situações que são delimitadoras do chamado constitucionalismo. Pode ser o constitucionalismo liberal, pode ser o constitucionalismo do Estado social e o constitucionalismo do Estado democrático de direito. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. No debate entre constituição e constitucionalismo, podemos afirmar que existiam direitos individuais na Grécia? Muito obrigado pela pergunta. O que nós temos que delimitar, como eu disse para vocês, é que a gente sempre busca responder as questões incorporadas no nosso dia. Como se a gente pudesse olhar para trás e falar, olha, como é que era tão fácil, era tão difícil. Sem incorporar o que o Arquilóquio fala, né? Em primeiro lugar, temos que verificar a que ritmos estão submetidos os homens. No contexto grego, a ideia de politéia, ela só concebia enquanto coletivo. Então, a ideia da polis ou do próprio homem grego, era inconcebível você falar em direito individual. Até porque essa categoria de indivíduo é uma categoria que se busca na modernidade. Ok? Então, se falassem, existia direitos individuais na Grécia? Primeiro que não existia direito enquanto categoria individual, como acesso a uma pessoa. E segundo, a própria noção de indivíduo, naquele momento, ela não poderia estar dissociada da ideia de coletividade. Bom, dentro dessa lógica, podemos continuar na perspectiva de como que os paradigmas dessa modernidade se dão. Como eu disse para vocês, nesses três paradigmas. Mas antes de falar de paradigma, essa palavra também está super fulanizada. Tudo hoje é paradigma. Bom, o conceito que eu tomo aqui de paradigma é o conceito de Thomas Kuhn. Na sua obra, ele vai falar que paradigma são situações em que um olhar que é lançado sobre práticas sociais, ele pode sofrer alterações de conceito. É interessante que ele vai dizer que paradigma é sempre ruptura. E o mais preocupante, na verdade, hoje, é que muita gente toma a palavra paradigma como se fosse padrão. E não é padrão. Cientificamente, ela é a ruptura do padrão. Podemos fazer uma meia-cúr, porque, na verdade, o Thomas Kuhn vai dizer eu mudo de um padrão para o outro, mas eu nunca saio dessa noção de paradigma. Então, o primeiro paradigma que nós vamos trabalhar, ou seja, a primeira gramática de práticas sociais, o primeiro olhar em que as pessoas viram na modernidade é o paradigma liberal. Só para dar um exemplo sobre a questão de paradigma, que vem à mente aqui, o paradigma é o seguinte, o que hoje é um absurdo, amanhã pode ser a coisa mais comum. E hoje, uma coisa que é mais comum, amanhã pode ser um absurdo. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é a tatuagem. A tatuagem, há 20 anos atrás, ela tem o mesmo significado de hoje? Bom, eu vou falar pelo meio que eu tenho visto. Há 20 anos atrás, você viu uma tatuagem, principalmente mulher, você fala, nossa, você tinha uma carga de preconceito enorme. Se fosse homem, é presidiário, é bandido. E hoje? Hoje, a tatuagem passou a ser glamour, passou a ser uma identidade da pessoa, passou a ser chique. Não estou insistindo ver ninguém fazer tatuagem, eu estou querendo dizer o seguinte, o que hoje é a coisa mais comum, ontem pode ter sido um absurdo. E o que hoje é um absurdo, amanhã pode ser a coisa mais normal. Isso é paradigma, ok? Então, o paradigma liberal, nós vamos pegar um lapso temporal dentro da modernidade, ali do século XVI ao século XIX. O constitucionalismo do paradigma liberal é um constitucionalismo que a gente vai dizer do Estado mínimo, do laissez-faire. A ideia de que você tem uma força, as forças de mercado, elas cuidam das necessidades por si só. O direito, ele só tem que manter fronteiras e cunhar moedas. E esse paradigma, nós vamos ter um período de maior exploração do homem pelo próprio homem, que se tem notícia na história. O interessante é que, para o direito, vamos lá, trabalhar na perspectiva do direito ainda mais isso. Nós temos que, dos três poderes, a grande vedete, no primeiro olhar da modernidade, foi o poder legislativo. O poder legislativo, como diz o outro, ele era o bam, bam, bam. O poder legislativo, ele ficou deslumbrado com a possibilidade de transformar o que era costume, o que era uma prática em texto. Um exemplo, digamos assim, retumbante disso é o Código de Napoleão de 1804. Dizem as más línguas que ele participava da construção da comissão, né? E toda vez que os juristas começavam a discutir, ele falava, vai, meu código. A ideia é que, na verdade, os textos jurídicos tinham que ser hermeticamente fechados. A ideia é que o que está claro não precisa interpretar. Então, a interpretação no âmbito do paradigma liberal era uma interpretação altamente mecanichista. A ideia, todo mundo já ouviu falar, o juiz boca da lei. A lei é, o juiz fala o que a lei determina. Então, não tem mais, não existe espaço para interpretação quando a lei é clara. Como diz o Arnaldo César Coelho, a lei é clara. Vocês vão ver daqui a pouco que a lei é tudo menos clara. Mas esse é o paradigma liberal, em que a interpretação era doada pelos textos, o grande poder preponderante dos três era o poder legislativo. E o judiciário? O judiciário era a mera boca da lei. Bom, em que sentido nós podemos delimitar ainda o Estado liberal? O Estado liberal, ele produziu constituições, não só constituições sucintas, mas constituições que eles chamam de direitos negativos. Todo mundo conhece a tal das gerações de direitos. Alguns gostam de falar que não só em gerações, mas em núcleos que vão acrescentando, enfim. O nome que eles vão chamar no Estado liberal é chamado aquisição dos direitos de primeira geração. Bom, e quais seriam esses direitos? São os direitos individuais e os direitos políticos. Só que a base desses direitos individuais e os direitos políticos era a propriedade. Vamos guardar isso aí. O Estado liberal, o paradigma liberal, tem-se a aquisição dos direitos de primeira geração, os direitos individuais e os direitos políticos. Mas para você ter direito individual e você ter direito político, você tem que ter propriedade. O grande refrão aqui é um refrão hegeliano, que vai dizer o ter é a medida do ser. Ou seja, você é nessa sociedade o que você tem. Uma sociedade completamente egoísta, e mais do que isso, é uma sociedade que elimina a dimensão privada, a dimensão pública, e passa a preponderar a dimensão privada no sentido egoístico. Lembrando ainda que no âmbito dessas gerações de direitos, dessa primeira geração de direitos, os direitos políticos e os direitos individuais eram sentidos como negativos. Ou seja, são aqueles direitos em que o... Eles vão chamar de direitos humanos negativos, é aqueles em que o Estado é o não fazer. É o não fazer. O Estado deve se abster. Se a gente for fazer uma rememorização histórica, até do texto da nossa Constituição de 1988, é tipo do artigo 5º. Todos têm direito à vida. Opa, então não pode matar. Então, os direitos negativos, chamados de direitos individuais. E por outro lado, os direitos políticos. Os direitos políticos eram com base na propriedade também. Em que sentido? Todo mundo podia votar? Não. O voto era chamado voto censitário. O voto só votava, por exemplo, na Constituição de 1824, nós vamos ver na nossa segunda aula, quem recebia acima de 100 mil réis. Então, não era todo mundo que votava. Não bastava ser homem, não bastava ser... Tem que ser homem, e mais do que isso, o voto é com base na sua propriedade. Então, nós vamos ter, nesse período do Estado liberal, esse período que nós vamos ter aí, do século, como disse para vocês, do século XVI até o século XIX, alguns entraves. Uma coisa interessante que nós vamos lembrar, as revoluções burguesas que traduziram este Estado, naquela ruptura da Idade Antiga para a Idade Média, elas vêm aqui com esses textos de direitos individuais e de direitos políticos. As famosas três revoluções. A primeira revolução, a Revolução Inglesa, nós vamos ter ali um contexto muito conturbado na Inglaterra, até 1648, especificamente, especificamente com o Tratado de Vestifalha. Nós vamos ter ali o quê? Simplesmente o julgamento e a decapitação do rei Carlos I por Oliver Cromwell. Mas por que você está falando disso? É porque nós vamos ter que mais na frente, em 1688, nós vamos ter a restauração da monarquia, mas é uma monarquia agora limitada. É uma monarquia que eles chamam de monarquia constitucional. E agora, pasmem. Do ato político dessa Guerra Civil, ali de 1648, nós vamos ter até 1688, desse contexto sai um documento importante, o Bill of Rights. O Bill of Rights, em inglês, ele é no contexto que é dos direitos individuais e dos direitos políticos. A próxima revolução, a Revolução Americana, em 1776, nós vamos ter a famosa Independência dos Estados Unidos. E ali eram estados confederados. O que nós vamos ver? A partir da discussão da reforma dos artigos da confederação, todos vão a Filadélfia. E lá, meus amigos, sai a primeira Constituição Americana, a primeira e única, na verdade, em 1787. E é uma Constituição que muitos dizem que ela tem sete artigos, que é complicadíssimo, não é. Na verdade, ela tem 24 artigos e sete seções. O problema é que no inglês, para a gente que é estudante aí, é importante dizer isso, né? No inglês, nós temos os falsos cognatos, os falsos cognates. E aí, se você olhar lá, Articles 1, 2, 3, são sete, mas aquilo ali não é artigo. No contexto nosso, aquilo são seções. Então, na verdade, a Constituição Americana tem 24 artigos e sete seções. E, novamente, no contexto do Estado liberal, o que é? Direitos individuais negativistas, é isso? O Estado não pode adentrar, se pega, por exemplo, as defesas que eles têm, por exemplo, a Constituição Americana foram aprovadas junto... Desculpa, a Constituição Americana teve aprovação quase que simultânea com as famosas dez emendas. A famosa segunda emenda, por exemplo, é a questão de andar armado, que eles fazem uma interpretação completamente, hoje, né? Completamente diferente do que era antes. Mas é só para mostrar para vocês que, a cada ato político, lembrar do contexto do Luhmann, eu tenho o quê? Um ato jurídico buscando legitimar esse ato político, ok? E, por fim, a mais famosa, a Revolução Francesa. Nós vamos ter aí a Revolução Francesa em 1789, em que nós vamos ter o chamado, o CIS, a gente vai falar dele mais na frente, o CIS resgata essa questão do primeiro, do segundo e do terceiro Estado, e nós vamos ter um documento logo em seguida, que é a Carta de Direitos, ou Declaração de Direitos do Homem, que faz até parte, atualmente, do chamado Bloco de Constitucionalidade Francês. Depois vocês pesquisem aí, mas, porque não é o nosso tópico. Mas, só para lembrar, dessas três revoluções, nós vamos ter três documentos. E esses três documentos, eles, na verdade, demonstram o zeitgeist, o espírito da época, o espírito desse contexto da modernidade, ok? Bom, se a gente for falar agora, terminando esse ano do Estado Liberal, a gente tem que falar como é que ele terminou. Como esse Estado Liberal termina? Esse Estado Liberal, ele, antes de terminar, ele passa por alguns, digamos, algumas debelações. A partir ali da segunda metade do século XIX, estou falando de 1850, por ali, esse Estado Liberal, ele passa a ser questionado. Então, nós vamos ter aí, os socialistas utópicos, nós vamos ter a Rero Novaro, nós vamos ter ali organizações de trabalhadores, eu estou lembrando aqui, vem à mente um outro filme, que é Tempos Modernos, do Charles Chaplin, em que o sujeito é quase que mecanizado, a indústria, a fábrica, ela passa a ser o templo para as pessoas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que aquele alto grau de exploração do homem pelo homem, surgiu, na verdade, um contraponto a isso. E um dos grandes contrapontos também foi o chamado socialismo científico. Agora, o que as chamadas elites europeias fizeram, na verdade, para reduzir, ou, alguns vão dizer, vão dar os anéis para não perder os dedos? A elite europeia, ela passa a admitir, no âmbito infraconstitucional, não no texto constitucional, no âmbito infraconstitucional, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, como redução de carga de trabalho, mas ainda no âmbito infraconstitucional. A ruptura mesmo vai se dar a partir do século, do início do século XX. E o grande exemplo de uma Constituição do chamado paradigma do Estado Social, que é o nosso próximo, é a Constituição de Weimar, de 1919. Embora a primeira Constituição mesmo de Estado Social seja a Constituição Mexicana, de 1917. Bom, e por que a Constituição de Weimar, ela é tão famosa? É porque aqueles direitos previdenciários, trabalhistas, ou seja, os direitos sociais, que até então estavam no âmbito infraconstitucional, eles passam a adentrar dentro do texto constitucional. Então, a Constituição padrão do Estado Social é a Constituição de Weimar, de 1919. Bom, vocês vão ver que é uma Constituição que foi muito combatida, inclusive por Carl Schmitt. Enfim, a gente vai, na medida do possível, debater isso aí. O que o Estado Social, ele propõe? Aí vamos fazer um contraponto com o Estado Liberal. Se o Estado Liberal, nós temos os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais e os direitos políticos, é o que eles chamam de liberdade, os direitos de liberdade, nem que sejam as liberdades negativas. No Estado Social, no século XX, nós vamos ter os direitos de igualdade. É só a gente lembrar do lema, né, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, ainda no âmbito do Estado Social, quais são os novos direitos, as novas aquisições, o que eles chamam de direitos de segunda geração? São exatamente os direitos sociais e os direitos econômicos. Agora, e o que aconteceu com os direitos de primeira geração? E aí está a grande querela na doutrina, que eles acham que a ideia de geração não é o melhor nome. Entendam, os direitos de primeira geração vão passar por uma releitura, vão passar por uma reconceituação. Em que sentido? Ora, os direitos de primeira geração, antes a base deles não era propriedade, por exemplo, para eu votar eu não tinha que ter propriedade? No Estado Social, os direitos políticos passam a ser amplos. Por exemplo, você não precisa ter mais propriedade, o voto passa a ser universal. Então, cuidado, o mesmo direito político que hoje vale no Estado Democrático de Direito, ou valeu no Estado Social no século XX, não é o mesmo direito político do século XIX. e essa é a grande questão, essa é a grande questão e o grande debate que temos que fazer. Em que sentido? O Estado Social, ele inaugura a inserção de direitos ou liberdades positivas. É mais ou menos o seguinte, você tem o artigo 5º da Constituição de 88 hoje, que são as liberdades negativas. Você agora tem o artigo 7º, que são as liberdades positivas, ou que eles chamam de direitos de igualdade material. Então, além da releitura dos direitos de primeira geração, que agora você não precisa mais da propriedade para exercer os direitos, nós vamos ter esses direitos de segunda geração, que são os direitos sociais e os direitos econômicos. Os direitos sociais, como políticas públicas de base de igualdade, se você pegar o artigo 7º, aí você vai ter vários, direito a fundo de garantia, a questão da jornada de trabalho, é só lembrar que no Estado Liberal, você tinha mulheres e crianças submetidas a jornada de trabalho de 10, 15, 16 horas. Então, é um negócio desumano. Em que sentido, então, nós vamos ter os direitos sociais? Os direitos sociais, então, enquanto aquisições evolutivas de direitos de igualdade. E os direitos econômicos? Os direitos econômicos, eles partem daquele pressuposto do empreendedor, do empreendimento. Até porque, vamos lembrar novamente, no direito econômico, a ideia da concorrência. Por quê? Porque no Estado Liberal, você tinha aquela ideia do seguinte, olha, eu vou organizar os fatores da produção do jeito que eu quero, o Estado não vai intervir e seja o que Deus quiser, porque Deus me deu força para isso e eu sou próspero. Você não é porque você é fraco, você não é cristão. É uma loucura. Em que sentido, então, nós vamos trabalhar os direitos econômicos? Os direitos econômicos aqui no âmbito do Estado Social passam como uma aquisição no sentido de controlar os oligopólios, os monopólios, a ideia de que o Estado, mais ou menos o seguinte, antes era, vamos guardar, no Estado Liberal, a economia era pelada, chute na canela, valia tudo, lateral com o pé, pênalti com a mão, enfim. Aqui não. Aqui o Estado, ele deixa de ser abstencionista para ser um Estado mais intervencionista. o Estado no campo econômico, ele passa a ter um apito e falar, opa, você não pode adquirir essa empresa, senão você vai estar com 100% desse ramo e por aí vai, você vai diminuir a concorrência e por aí vai. Então, o Estado, interessante isso, se o Estado Liberal era um Estado mínimo, o Estado Social passa a ser o Estado máximo, um Estado intervencionista. Vamos, então, a mais uma pergunta dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes. A seu tempo, a Magna Carta poderia ser considerada uma Constituição? Muito bem, a pergunta sobre a Magna Carta, essa aí é fichinha e todo mundo erra. Vocês nunca mais vão errar isso. Presta atenção agora, hein? Em 1215, a Magna Carta, um acordo entre barões, para, olha só, para limitar, não o poder do rei, é para, na verdade, manter as ordens de privilégio. Eu poderia dizer que em 1215, aquilo era uma Constituição? No sentido que a gente dá hoje? Não, prestem atenção nisso, hein? Todo mundo erra essa questão. A Magna Carta, a seu tempo, não era uma Constituição, no sentido que a gente dá hoje. Ela era um acordo particular, um contrato entre particulares, para manter a ordem de privilégio deles. Ah, mas por que que hoje ela considera? Opa, você falou a palavra hoje. Gente, a partir da modernidade, fizeram, a partir da modernidade, século XVI, século XVIII, passou-se a fazer uma releitura. A gente está gostando dessa palavra, porque a Magna Carta, de 1215, ela passa por uma releitura. E aí sim, passou a ser interpretada como um documento de natureza constitucional, mas no sentido moderno. No âmbito de 1215, a Magna Carta não era uma Constituição. O contexto, o conceito que a gente dá de Constituição hoje, pessoal, não é o mesmo. Tá ok? Espero que vocês tenham ela bem afiada e não cair mais nessa pegadinha de professor, viu? O professor me mexe muito mal. Bom, voltando aqui à questão do Estado social, o Estado social, ele vai ser o Estado intervencionista, o Estado em que o Lé Céfera ficou para lá. O Estado, além de ser intervencionista, ele passa a delimitar as interpretações. Vamos para o âmbito do direito aqui? Olha em que sentido. Eu disse para vocês que a interpretação no Estado liberal era uma interpretação mecanicista. Eu disse para vocês também que no Estado liberal, o poder preponderante era o poder legislativo e o juiz era a mera boca da lei. A partir de agora, é só você saber o seguinte, olha, se é direito social, é de educação, saúde, previdência, qual dos três poderes que organizam essas políticas públicas? Aí você acertou, é o poder executivo. O bambambam da vez agora é o poder executivo. O poder executivo, ele passa a simplesmente exacerbar essas políticas públicas e delimitar o debate político. É só a gente ver, a partir do século XX, os nomes dos governantes de todo o mundo, que inclusive regeram com mão de ferro e fizeram com o que nós tivemos, na verdade, duas grandes guerras em menos de 50 anos. Você pega um Getúlio no Brasil, um Salazar na Espanha, um Perón na Argentina, um Franco na Espanha, se eu pegar o nome, a gente vai ficar a tarde inteira aqui, ou o dia inteiro, ou a noite inteira falando desses nomes. Por quê? Porque, notadamente, o poder executivo, ele passa simplesmente a abraçar o âmbito dessa interpretação. E nós vamos ter modificações das mais complicadas nesse âmbito. Por quê? São regimes que passam a ser regimes autoritários. Por quê? Porque antes, com o voto censitário, eu conseguia controlar a clientela dos eleitores. Agora, com o Estado social em que o voto passa a ser universal, eu não tenho mais esse controle. Então, na verdade, eu tenho que entregar a essas pessoas o que elas querem em termos de benefícios materiais para que elas acreditem no sistema. E quem faz isso? O poder executivo, mais uma vez. Então, nós vamos ter, gente, vários debates. Entre eles, o que a gente mais teme, na verdade, não teme, a gente pode enfrentar ele em outro momento, é o chamado giro decisionista. Em que sentido? Nós vamos ter uma briga aí do Hans Kelsen com o Carl Schmitt. O Carl Schmitt é um sujeito que, ele é muito citado, inclusive, até de forma equivocada. Vamos primeiro lembrar a história do Carl Schmitt. O Carl Schmitt é um, digamos, o precursor da disciplina Teoria da Constituição, tanto que ele tem um livro Teoria da Constituição, nasceu com o Carl Schmitt. Só que o Carl Schmitt, ele enviesou a Teoria da Constituição a partir de 1933 para o nacionalsocialismo alemão. Ele passa a ser o jurista do Hitler. E a defesa que ele faz da chamada democracia como identidade entre governante e governado, vai delimitar o debate dessa época. Ele vai dizer o seguinte, olha, parlamento, ficar gastando dinheiro com parlamentar, não, ficar debatendo, debate, debate, não decide. Melhor é ter um líder, um líder que ele encarna a identidade entre governante e governado. Ou seja, para ele, democracia é somente numa ditadura. Democracia para ele é a identidade entre governante e governado, sem mediação. Não tem parlamento para mediar. Por quê? Porque o Hitler, o Getúlio Vargas, ele tem a cara do povo, ele é o povo, então não precisa de Congresso Nacional, não precisa de parlamento alemão. e a história deu no que deu. Um debate interessante que a professora Chantal Mulf, ela escreveu um texto falando exatamente o seguinte, olha, Carl Schmitt, você dizia que o debate, que o confronto no parlamento é o câncer da democracia, né? Pois é, ficou demonstrado que na verdade não é o câncer, é o motor, o debate, o contraponto, é o motor da democracia. Por quê? Todas as sociedades, sejam elas o nacional socialismo alemão ou até mesmo o tal do comunismo soviético, eles caíram de podre em que sentido? Por causa da falta do debate. E ela vai dizer, é no contraponto, uma palavra para significar democracia é contraponto, uma palavra para significar democracia seria o dissenso, nunca, nunca, a paz dos cemitérios. Só para voltar aqui então na questão do Carl Schmitt, o Carl Schmitt ele defendendo essa noção de que a democracia é a identidade entre governante e governado, por isso que é a ideia da ditadura, ele vai construir algumas situações que vai se contrapor ao próprio Hans Kelsen. Não tem como falar do Estado Social sem falar do Hans Kelsen. Vocês vão ver que ambos são decisionistas, só que um é decisionista de um, cada um é decisionista do seu jeito. Não é o momento da gente aprofundar nisso aqui, mas a questão do Hans Kelsen com o giro decisionista é mais complicada. Em que sentido? Quando Hans Kelsen na década de 20 ele constrói a teoria pura do direito, ele vai dizer que a interpretação tem que se dar dentro de uma moldura e essa moldura ela tem que ser a moldura do direito. Qualquer decisão sociológica, religiosa, econômica, seria uma decisão ou uma interpretação que não poderia acontecer. Seria uma interpretação inconstitucional, seria uma interpretação fora da moldura não é direito. Então, que é a ideia de teoria pura do direito. Muito bem, essa é a primeira edição. O que que acontece? Aí vem o giro decisionista do Hans Kelsen. Na década de 60, quando ele escreve a sua segunda edição, ele passa a delimitar o seguinte, peraí, existe a moldura, a interpretação tem que se dar dentro da moldura, mas, presta atenção agora, se eu pegar um critério econômico e colocar dentro da moldura do direito, essa decisão passa a ser válida. Por quê? Porque ela foi feita dentro da moldura do direito. Então, é o que ele chama de giro decisionista. Em que sentido? Decisionista é o seguinte, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não importa se a decisão é econômica ou se a decisão é política, se ela foi tomada pelo poder judiciário autorizado para tal, ela vale. Esse é o grande giro decisionista do Hans Kelsen. Bom, para não ficarmos só no âmbito teorético, o Estado social ele passa também a colocar um novo papel para o poder judiciário. Em que sentido? O poder judiciário ele passa também a abarcar essas interpretações para além da interpretação mecanicista. E o grande problema do Kelsen era tentar delimitar para que o juiz também não abarcasse tudo e qualquer interpretação. Entenderam a lógica aqui então? Se no Estado liberal eu tinha uma interpretação judicial mecanicista, o juiz era a boca da lei, no Estado social o juiz ganha uma tarefa hercúlea. E o Kelsen no sentido de delimitar isso, na primeira edição ele vai falar é só que estiver dentro da moldura. Se for uma decisão econômica, uma decisão religiosa tem que estar fora. Na segunda edição ele passa a admitir o juiz decidir por critérios econômicos ou por critérios políticos desde que seja tomada pelo juiz. Por isso chama decisionismo. Manda quem pode obedece quem tem juízo. Bom, o Estado social ele também passa a ter a sua fragmentação e os seus problemas a partir da segunda metade do século XX. Em que sentido? Não é só a questão das duas grandes guerras em menos de 50 anos. O Estado passa a ser questionado. Lembra que o Estado era o rei Midas. O que ele tocava virava estatal. Público, para eles, era igual ao estatal. Então, no Estado social, público é Estado. Para eles, público e estatal era tudo a mesma coisa. E mais interessante, o Estado social ele vingou do Estado liberal. Por quê? No Estado liberal você tinha uma preponderância da autonomia privada e eliminava a autonomia pública. No Estado social foi o inverso. Você tem uma preponderância da autonomia pública no sentido de estatal e praticamente a eliminação da dimensão privada. Então, é só vocês guardarem a ideia de desapropriação, o nosso decreto lei 3365 da década de 40. Você tem toda uma noção em que a ideia do interesse público prepondera sobre o privado sempre aquela coisa. Por quê? A ideia do estatal. O sentido de público enquanto Estado. E vocês podem ver que não só as gerações anteriores, até a nossa geração, a gente nasceu com medo do Estado. A gente tem medo do Estado até hoje. Você vê um prédio grande, nossa, meu Deus, ali, não sei o quê. Medo do guarda, ah, menino, não olhe para a polícia, não, senão vai te prender. A gente cresceu com essa ideia de ter medo das instituições, de ter medo do Estado. É próprio da ideia do público como estatal. Diante dessa delimitação, desses excessos do Estado social, nós vamos ter o nosso novo paradigma. o paradigma do Estado democrático de direito. E o paradigma do Estado democrático de direito revela uma outra lógica. O Estado democrático de direito, ele, olha que coisa interessante, você tem a preponderância da dimensão privada no Estado liberal, a preponderância da dimensão pública no Estado social. O que nós vamos ter no Estado democrático de direito? Nós não vamos ter mais preponderância. Nós vamos ter um conflito no sentido de tensão. Uma tensão que não se resolve mais como na dialética, você resolve por uma síntese, não. Hoje, o mais importante na democracia é a tensão, não é resolver o problema, na verdade, é manter a tensão, é manter esse vazio. O Estado democrático de direito, o paradigma do Estado democrático de direito, ele passa a ser inaugurado em que sentido? A ideia é a seguinte, não há Estado de direito, Estado de direito tem um nome, who love law, não basta ser Estado de direito. Para ser Estado de direito, tem que ser uma democracia. E, por outro lado, não há uma democracia que não seja um Estado de direito. Vocês já notaram que o Estado hoje, até mais autoritário que ele seja, ele não se chama democrático? O nome do Irã, o nome da China, as constituições desse país, todos têm a palavra democracia. Então, democracia, como dizer, democracia é uma palavra gorda que passa a caber várias outras interpretações. Por que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Porque no Estado democrático de direito, esses pressupostos do Estado liberal e do Estado social vão estar tensionados o tempo inteiro, a começar pela dimensão pública e a dimensão privada. Depois nós vamos ter o quê? Uma nova aquisição de direitos. Os direitos de terceira geração, também chamados os direitos de solidariedade. Lembra? Liberdade, igualdade, solidariedade. E quais são esses novos direitos? Os direitos difusos e coletivos. Agora, além da aquisição desses novos direitos, nós vamos ter releitura das gerações anteriores. Nós vamos ter releitura dos direitos de primeira e de segunda geração. Em que sentido? Os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais e os direitos econômicos, eles passam a ser acrescidos desse pano de fundo em que a tensão entre público e privado não tem mais preponderância. É somente uma situação concreta que se resolve. E, por outro lado, como se dá a interpretação? Agora que é o ponto-chave. Ora, se no Estado liberal o poder legislativo era preponderante porque ele que tornava costume em texto, no Estado social nós tínhamos preponderância do poder executivo que faz políticas públicas para aquela massa de pessoas necessitadas de delimitações materiais, no Estado democrático de direito faltava a ele o poder judiciário. Hoje, tudo é judicializável. questões que antes terminariam num acordo ou alguma coisa não. As pessoas querem judicializar. Essa é a tônica do Estado democrático de direito em que você vai ter o que eles chamam de politização do judiciário e o inverso, judicialização da política que são duas vias de mão, é uma via de mão dupla, uma via de mão dupla. E aí, a questão do poder judiciário passa a ser delimitada com uma outra interpretação. uma interpretação que eles chamam hoje de neoconstitucionalismo, outros que vão delimitar várias interpretações de colisão de princípios e por aí vai. Ok? Vamos a mais uma pergunta? Qual é o enigma por trás da tensão entre a democracia e o constitucionalismo? Podemos dizer que estamos na pós-modernidade? Boa pergunta. Qual é o enigma por trás da tensão, lembra que você se o Estado democrático de direito é tensão e não mais uma síntese? A tensão entre a democracia e o constitucionalismo. Simples. Qual que é a regra da democracia? Você está lá na sala de aula, o pessoal, ah, eu sou candidata a chefe de turma, né? Quem é que vence? Não é quem tem mais voto? Então, democracia é a regra da maioria. Nós vamos ver como é que fica esse debate aí, porque na verdade a democracia não é a ditadura da maioria, mas no primeiro momento, quando fala atenção da democracia, porque a democracia ela é no sentido de decisão, no sentido majoritário, ganha quem tem mais voto. Por outro lado, o constitucionalismo ele é um freio a isso. Ela fala, opa, peraí, tem direitos fundamentais aqui, tem direitos a se proteger. E mais do que isso, as pessoas que estão lidando com o constitucionalismo, muitas delas não são nem eleitos, por exemplo, os juízes não são eleitos. Então, parece uma tensão, que vocês vão ver em todo e qualquer, até na matéria de jornal, você abre um jornal, você vê essa tensão, entre a regra da maioria, que é a questão da democracia, ganha quem tem mais votos, com a regra do constitucionalismo, que é a proteção a direitos. Como dissemos para vocês, a ideia do constitucionalismo, a partir da modernidade, é a construção de textos constitucionais em que você tem um processo civilizatório em que direitos não podem ser mais ultrajados, aqueles direitos não podem ser mais sequer negociados. E, por fim, podendo nos falar que nós estamos na pós-modernidade, bom, essa é uma briga no âmbito da filosofia muito grande, mas eu só queria colocar alguns pressupostos para vocês. O primeiro deles, a modernidade não nasce com a ideia de seres humanos livres e iguais, entabulando regras para conviver em comum, partindo pressupostos que são donos do próprio corpo? Ora, a ideia de busca cada vez mais por liberdade e igualdade é a tônica da modernidade. O que seria pós-moderno? Aí nós temos alguns autores, por exemplo, a ideia de que fala que nós ainda estamos na modernidade, chamada modernidade tardia, ou uma modernidade globalizada, nós temos o Luhmann, o próprio Habermas, e, por outro lado, nós temos, alguns vão chamar o denominado de pós-moderno como a ideia da internacionalização desses conflitos, como Zygmunt Bauman. Isso nasce, na verdade, lá com Jean-François Lyotard. Mas, a qual que é a posição? Bom, no debate, se você perguntar a minha posição pessoal, eu vou dizer o seguinte, olha, eu responderia com a questão do Habermas e do Luhmann. Não é inventando um nome bonito pós-alguma coisa que eu vou mudar a realidade das coisas. Hoje nós estamos numa sociedade globalizada em que tem problemas locais que ao mesmo tempo são globais e problemas globais que ao mesmo tempo são locais. Então, o que se mudou foi a dimensão. Mas a busca por liberdade e igualdade, essa tensão permanente, ela continua existindo. Ok? Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui a nossa aula de hoje, chamando vocês para o nosso próximo encontro que nós vamos falar sobre as rupturas e as reformas dos textos constitucionais do Brasil. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau! Legenda por Sônia Ruberti